Ei, 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 ae aí Você vai escutar mais um Mandelando do ArtMix, entendeu? Ei, 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 ei Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Olhe olhe olhe, laia 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 Novinha ganha presente depois que tu me mamar Olhe olhe olhe, laia 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 Novinha ganha presente depois que tu me mamar Os ninguém pra dar tá treinado e gostar praticidade Novinha inexperiente tá querendo sacanagem Vai aqui na favela, esse é o movimento Aqui na favela, esse é o movimento Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Aqui na favela, esse é o movimento Aqui na favela, esse é o movimento Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Aê, você vai escutar mais um mandelando do Art Mix, entendeu? Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, ela me olhou Ela me olhou, depois me mamou Olhe 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 olhe, laia 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 Olhe 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 olhe, laia 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 Os miguetes pra dar tá treinado e gostar praticidade Novinha inexperiente, tá querendo sacanagem Aqui na favela, esse é o movimento Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Aqui na favela, esse é o movimento Aqui na favela, esse é o movimento Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Aí não tem jeito Aí não tem jeito Obrigado.